As mamães lontras costumam carregar os seus filhotinhos em cima das suas barriguinhas peludas porque eles ainda são bolinhas de pelúcia aprendendo a arte de nadar. Para a mamãe lontra, essa é a hora do cochilo e do carinho e a sua barriga se torna um berço flutuante digno dos sonhos mais fofos. Isso ajuda a evitar que o pequeno filhote se perca ou afunde. Quando a mamãe lontra vai caçar ou simplesmente precisa se afastar do filhote, ela literalmente embrulha ele usando algas para amarrar numa âncora submersa como uma pedra ou uma estrutura natural. Isso evita que o filhote flutue para longe e mantém o pequeno seguro permitindo a mãe se movimentar sem se preocupar. Além disso, as lontras são conhecidas por segurarem as patinhas umas das outras quando estão dormindo em grupos de até 20 indivíduos. Uma prática carinhosamente chamada de rafting que evita que se separem enquanto flutuam. Filhotes aprendem a importância da união e da proximidade desde cedo. Eles também aprendem a nadar e caçar através de brincadeiras aquáticas com o grupo e com as mães que empurram os filhotes gentilmente com o focinho e a pata, brincam de esconde-esconde entre as algas e até simulam uma caça enquanto os filhotes tentam capturar suas presas. Ao brincar com ferramentas naturais como pedras e mostrar como utilizar objetos que são encontrados no ambiente, elas garantem que seus filhotes não apenas se divirtam, mas também aprendam a sobreviver e prosperar.